Oi gente, eu sou a Duda e no vídeo de hoje eu vou mostrar as novidades do mês de abril Em abril não tem muita coisa, acho que é um dos menores book hauls, um dos menores vídeos de novidades do mês Mas tem coisas muito interessantes e a maior parte delas são compras, vejam só Então eu andei comprando algumas coisinhas em abril E eu nem tô comprando muito ultimamente, mas foi uma coincidência, alguns livros interessantes em promoção Então eu resolvi comprar, vocês vão perceber que a maior parte deles são da Cossack Naif Obviamente, assim como ano passado, esse ano, a maioria dos livros que eu comprei era Cossack Até porque a Cossack fechou, então eu fico procurando, buscando os livros que eu quero E eu sei que não estarão disponíveis depois Eu recebi dois livros, eu vou começar mostrando com o que eu recebi de cortesia do grupo Editorial Record Eles me mandaram dois livros surpresas, assim, eu não fazia a menor ideia, chegou de surpresa mesmo Um deles foi A Indomável Sofia, da Jajete Hayer, que é um romance de época Eu já tinha ouvido falar desse livro porque a Ione, do Minha Vida Literária, tinha comentado sobre ele comigo Quando eu visitei São Paulo para o evento The Dark Side Books A gente se encontrou, deu uma voltinha no shopping e ela tinha me falado que tinha gostado desse romance de época Fala sobre uma menina que não segue muitas comissões da época Ela é toda extrovertida, não gosta muito das regras sociais E ela vai chegar na casa de uma tia, ela ficava viajando com o pai Vai chegar na casa de sua tia e vai colocar ordem assim, digamos, ordem entre aspas na vida de todos os primos dela Tentar resolver o problema de todo mundo E parece ser uma leitura bem divertida, assim, é mais puxado para comédia E como vocês sabem que eu adoro romance de época, eu diria que é um dos meus maiores guilty pleasures Eu estou curiosa para ler este aqui também, mas não tem um prazo específico Vou dar uma olhadinha e tentar colocar aí no meio assim que eu tiver vontade E outro que a Grupo Editorial Record mandou, dessa vez pelo Celo Berto do Brasil Esse outro é da Editora Record mesmo Esse pelo Celo Berto do Brasil é um thriller As Gêmeas do Gelo, Uma Ligação Inquebrável, Uma Verdade Intolerável Eu li rapidamente a sinopse, nunca tinha ouvido falar desse livro, nunca nem vi pela internet É da S.K. Tremaine E vai falar sobre, é o pseudônimo de um jornalista, acabei de ver De um jornalista londrinho, é um homem, premiado autor best-seller Que escreve sobre viagens e colabora frequentemente com jornais e revistas do mundo inteiro E aqui ele vai falar sobre duas irmãs gêmeas da capa, elas são crianças E vai acontecer algo muito trágico e uma delas vai morrer Então a mãe se muda para uma ilha, para tentar recomeçar a vida, colocar tudo nos eixos Até que a menina que anda meio traumatizada, diz que na verdade ela não é a filha que a mãe achava que ela era Que ela é a outra filha Então dá meio que uma confusão aí, tem um mistério por trás disso E eu até fiquei curiosa com essa sinopse, né? Também, thrillers é um dos meus gêneros favoritos Com certeza é o gênero que eu mais li na minha vida inteira e eu sei que estou devendo para vocês o vídeo de thrillers Mas calma que ele vai sair, gente Eu estou muito em falta com vocês por conta disso Mas é porque eu quero que esse vídeo saia muito bom Eu quero fazer um apanhado bem grande, falar sobre vários thrillers Então eu preciso de um tempo específico, assim, para me preparar para este vídeo Por isso que ele está demorando um pouquinho, mas ele vai sair Então esses foram os únicos dois livros que eu recebi Todos os outros eu comprei, que é a maioria do vídeo, mas também não é tanto assim, né? Porque também não saí comprando tanta coisa Eu vou mostrar primeiro o único que não é da Cosac Naif Eu comprei em uma visita à Cultura Eu fiz várias visitinhas à Cultura, à Livraria Cultura, este mês de abril A maioria delas eu não compro nada Porque você sabe, né? Livrar preço, que livraria geralmente é caro Eu geralmente olho lá e deixo para comprar na internet Mas esse livro estava em uma parte da Cultura em promoção Então eu fiquei bem empolgada porque ele já tinha sido marcado como desejado no meu Scooby Eu acho que foi a Isa do Lido Lendo que tinha falado muito bem dele, se eu não me engano Então eu estava bem curiosa que é A Noite Devorou o Mundo, do Peter Agarman Não sei muito bem como se pronunciei A história se passa em Paris É um livro de zumbis, mas é um livro de zumbis bem diferente de todos os outros livros de zumbis E histórias de zumbis que eu já tinha lido ou assistido Vocês percebem que eu marquei algumas passagens, né? Ele tem uma pegada mais existencialista, sabe? É um livro de zumbis que te faz pensar Eu achei isso muito interessante Agora vamos para a Cossack Naif Antes disso eu vou mostrar uma cartinha que eu recebi Da Leila Cardoso Ela me enviou alguns marcadores do blog dela Que é o Livros e Scrap Leila Cardoso, Livros e Scrap, isso mesmo Ela me enviou uma cartinha aqui também Dizendo que é inscrito no canal Eu gosto muito dos vídeos Leila, muito, muito obrigada Obrigada por ter reservado um tempinho para mandar os marcadores para mim E por acompanhar o canal Agora vamos para os livros que eu comprei da Cossack Naif Eu comprei dois livros do Antônio Tabuki Que eu estava querendo muito Porque o Antônio Tabuki é um autor que eu gostei bastante No único livro que eu li dele Que foi este livro Você consegue puxar o livro aqui? Eu tenho dois livros Eu já tinha dois livros do Antônio Tabuki Que é o Noturno Indiano e o Afirma Pereira O Noturno Indiano eu já li Eu não fiz resenha sobre ele na época Eu comentei sobre ele no vídeo de leituras do mês E eu lembro qual foi este vídeo Foi o leituras do mês de julho do ano passado, 2015 Porque eu li este livro durante a última maratona literária que eu fiz E eu sei que a última maratona literária foi em julho Então não é porque minha memória é excelente É por causa desses detalhes específicos Eu tinha comprado também o Afirma Pereira Que eu sei que se passa durante a ditadura de Salazar em Portugal O autor é italiano Mas ele gostava muito de Portugal Aí ele casou com uma portuguesa Ele aprendeu a falar fluentemente português Tanto que o livro dele, Requiem Este livro aqui Foi escrito originalmente em português Ele era um fã de Fernando Pessoa Um grande admirador Então ele era um italiano apaixonado por Portugal Inclusive ele acabou morrendo em Portugal também Então eu estou muito curiosa para ler este aqui O único outro livro que eu li Que se passa durante Parte durante a ditadura de Salazar em Portugal Foi o Trino Noturno para Lisboa E eu gostei muito de conhecer um pouquinho mais sobre essa época Eu comprei esses outros dois Porque Cossack, né? Vocês sabem que depois vai ser bem difícil de encontrar E eu acho que eu já consegui na Saraiva Em promoção Estava bem barato Em relação ao preço original Mas tinha escrito lá Últimas Unidades Então eu não sei se ainda tem O Tempo Envalhece de Presta É um livro de contos do autor Então eu também fiquei bem empolgada Porque eu adoro contos Vocês veem que vira e mexe Eu leio livros de contos por aqui Então talvez este seja o meu próximo livro do autor Porque eu estou curiosa Em relação aos contos dele E comprei por fim O Requiem Que eu já tinha ouvido falar Porque ele tinha sido escrito originalmente em outra língua Aqui estão os livros do Tabuki Que eu também estou bem empolgada para ler Provavelmente eu vou pegar um desses aqui nos próximos meses E daí eu comento com vocês o que eu achei Ah, e também eu pretendo depois fazer um vídeo sobre o Tabuki Quando eu ler os quatro Comprei na Saraiva o Sonha e a Fúria No site da Saraiva tinha vários livros da Cossack, na época em promoção Não estão mais Eu olhei ontem para ver se ainda tinha alguma outra coisa E eu vi que saíram da promoção E ontem eu digo que é dia 2 de maio Porque hoje é dia 3 O William Falkney o Sonha e a Fúria Eu não ouvi falar deste livro Eu sei que é um livro muito famoso É um dos mais famosos do Falkney Que foi um vencedor do Prêmio Nobel de Literatura Eu tenho outro livro dele também Nesse mesmo estilo Que é o Palmeiras Salvagens Que eu também comprei por R$9,90 na Saraiva Esse aqui eu comprei por R$30,00 Mas eu sei que ele é um livro bem mais caro E essa edição é muito bonita Ele é uma edição com jacket Acho que é do mesmo estilo da outra Olha só Estou bem curiosa Para ler as coisas do Falkney também Só falta tempo para eu sentar E conhecer alguns outros autores Que eu tenho aqui na minha estante Que eu ainda não conheci Mas são autores que me deixam empolgada Em conhecer sua obra Então eu acho que eu vou gostar Está aqui o Sonha e a Fúria E também comprei Este não estava tão barato assim Mas eu senti que eu precisava ter este livro Porque eu sei que depois não estará mais disponível E é um livro muito bonito E um livro importante também Que é afinal de contas É do Miguel Cervantes Que é o Novelas Exemplares O mesmo autor de Don Quixote Eu não tenho Don Quixote Mas eu sei que existem várias edições de Don Quixote Inclusive pela Companhia das Letras Então é um livro razoavelmente fácil de achar E eu acho essa edição de novelas exemplares da Cosec Naif Lindíssima Então eu comprei esse por R$63,00 Eu acho no site da Cultura Gente, olha que coisa mais caprichada Ele é capa dura Ele é bem pesado Eu sei que por dentro ele é bem caprichado também O nome das novelas Cada novela tem um índice individual Olha só Eu nunca tinha visto nada assim Então o índice é único para cada um Não é aquele índice em forma de lista corrida É um índice único para cada um Com devidas ilustrações Então é um livro muito caprichado Muito bonito E eu tenho muita curiosidade De conhecer as novelas de Cervantes Então provavelmente eu começarei a ler O Miguel de Cervantes Por as novelas exemplares E não por Don Quixote Mas depois eu pretendo, claro Também conhecer Sua obra mais famosa Que é Don Quixote Então tá aqui Como eu falei pra vocês Não foram tantos livros Eu aproveitei para tagarelar um pouquinho mais Eu acho que esse vídeo Até nem vai ficar pequeno Como eu achava Mas o bom é isso, né Inclusive eu vou deixar aqui Até uma leve reflexão Eu escuto muito falar Por canais Não estou falando de um canal específico Eu já vi isso muito Em vários canais pela internet A questão dos vídeos de book haul Muita gente fala que é um vídeo Sem conteúdo Que é só mostrar os livros Eu não acho Eu acho o vídeo de book haul Muito legal Porque é uma forma de aproveitar Mostrar edições diferentes Mostrar alguns autores Que nós temos interesse Autores que nós já lemos E queremos ler outras coisas Então é meio que um vídeo Em que a gente mostra vários livros diversos E conversa sobre esses livros Por mais que eu não tenha lido Estes livros específicos Tem sempre algo Você falar sobre eles Sobre como eu conheci o autor Outros livros que eu li do autor Edições diferentes Então eu conheço muitos livros interessantes Através dos book hauls que eu assisto Que são os vídeos de novidades Do mês Eu também é um dos vídeos Que eu mais gosto de assistir Por conta disso Não é sequer você chegar E mostrar o livro Olha só o que eu tenho Olha só o que eu comprei Não é isso É meio que um filtro Que você já fez Livros que você tem interesse Pessoas que também tem o mesmo interesse Que você Que podem se interessar E podem não conhecer Estes livros específicos Eu acho um vídeo Muito interessante Eu adoro aproveitar Estes vídeos de book haul Para conversar com vocês Sobre determinadas coisas Aleatórias Assim que a gente Nem sempre tem a oportunidade Eu sempre vejo As pessoas parando De fazer book haul E gente Eu acho tão divertido Eu acho tão legal Entendo perfeitamente Ser um dos vídeos Que o pessoal Assim geral Mais gosta de assistir Por conta dessas coisas É um vídeo Que nós podemos conversar Abartamente Sobre vários livros diferentes Claro que nem sempre As pessoas vão aproveitar O vídeo de book haul Para fazer isso Eu acho que esse vídeo Já podia ser uma discussão Sobre book haul Eu aproveitei Para falar tanta coisa Que podia ter sido Um vídeo a par Nem sempre as pessoas Vão aproveitar o book haul Às vezes a pessoa Vai simplesmente mostrar Comprei o Sonho e a Fúria Não fala nem quem é o autor Não fala nem Não fala nada A pessoa também Ah, comprei esse aqui Então assim Neste caso Talvez seja um pouquinho Chato Mas se você aproveitar Para falar sobre outras coisas Eu acho que é válido Então por isso Que eu gosto de gravar Mas também depende De cada pessoa Tem vídeos Que eu realmente Não gosto de gravar E tem seus méritos Mas eu simplesmente Não gosto de gravar Então Isso vai variar bastante Eu acho que foi apenas Uma forma de dizer O porquê eu gosto Dos vídeos de book haul Enfim Vamos nos despedir agora Eu espero que vocês Tenham gostado deste vídeo Se você gostou Não deixe de curtir aqui embaixo Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito E vamos conversar aqui embaixo Deixe sua opinião A respeito dos livros A respeito da discussão Sobre book hauls Quem sabe Espero que vocês tenham gostado Um beijo enorme para todo mundo E até a próxima